Em foco, uma caminhada de trabalhos realizados junto à comunidade por dois grupos de psicanalistas da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Durante um percurso de 10 anos, um grupo acompanha educadores ligados à Escola de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. E, há quatro anos, outro grupo trabalha com adolescentes ligados ao Projeto Pescar, instituição profissionalizante voltada a jovens aprendizes e seus pais. Pretendemos descrever um pouco destes cenários e um pouco de nossa experiência protagonizada pela psicanálise a céu aberto. Realizamos este trabalho em grupos de psicanalistas com educadores, com adolescentes e seus pais, em rodas de conversa nessa parceria SMED SPPA e Projeto Pescar SPPA. As rodas de conversa acontecem durante dois meses e encontros semanais na SPPA. Nela participam as educadoras e assessoras da SMED e as psicanalistas da SPPA. Estes encontros têm a duração de duas horas, sendo que, num primeiro momento, reúnem-se todos para uma atividade de estímulo que tem por base o tema a ser abordado a cada encontro. Num segundo momento, reúnem-se grupos de educadores e assessoras coordenados por duas psicanalistas em rodas de conversa, onde este mesmo tema é discutido entre todos mais profundamente. Num primeiro momento, são projetos distintos com um público distinto, cada um. Mas são projetos muito parecidos frente ao impacto com que nós nos deparamos com as situações. Nós temos que estar abertos e constantemente podermos nos situar interna e externamente frente a tudo que nos é mostrado. Porque, frequentemente, nós nos deparamos com sensações muito primitivas, ficamos completamente com sentimentos à flor da pele, ficamos emocionadas, ficamos impactadas, descosturadas muitas vezes, e sem saber exatamente como fazer e para onde seguir. Lá em 2006, gestando a secretária Marilu Fontura de Medeiros, a Alice e a Mary procuram a Secretaria de Educação para oferecer um curso. Um curso para educadores, mas a nossa intenção era para educadores do ensino fundamental e médio. E aí, quando nós chegamos lá, a secretária da época, que era a secretária Marilu, disse, bom, tá bem, vamos divulgar isso, mas eu estou precisando de gente para trabalhar com as equipes das escolas de educação infantil conveniadas à secretaria do município. Que à época eram 154 instituições, ou por volta disso, e que eram educadores negros, com pouca formação, que não tinham muitos conhecimentos a respeito da infância, desenvolvimento infantil, e de como poderiam atuar de um jeito mais qualificado na escola infantil. Então, com isso, a gente montou um curso, como se chamava assim, que era Quem São Nossas Crianças? No sentido, já assim, pensando de conhecer. Mas aí é interessante, porque a gente pensou esse Quem São Nossas Crianças, achando que nós, psicanalistas, sabíamos. E que a gente ia dar a conhecer às educadoras quem eram as crianças que elas cuidavam. E isso foi muito interessante, assim, né? Porque nós começamos verticais, apesar de ser já uma rota, era vertical, né? Vertical no sentido, assim, de que seríamos nós as pessoas que sabíamos e queríamos ensinar, e elas as pessoas que não sabiam nada e queriam aprender. E isso foi, aos poucos, foi se colocando mais ou menos no mesmo nível, até que nas conversas entre nós e com as assessoras a gente começou a dar nome àquilo que estava acontecendo, né? O primeiro nome que a gente deu era grupo de reflexão. O que nós estamos fazendo aqui? Isso é psicanálise? Isso não é psicanálise? E aos poucos a gente foi entendendo o que era a psicanálise, que era um grupo de reflexão, onde aparecia algo que é uma ferramenta da psicanálise, que é escuta psicanalítica, mas com a outra escuta. E aos poucos essa verticalização foi se horizontalizando e a gente foi, então, trabalhando mais como iguais. É uma parceria mesmo. A gente traz o nosso aporte, o nosso olhar, e elas trazem um aporte da pedagogia, da educação. E isso, acho que constrói, é uma tentativa de construir um outro conhecimento. Trabalhando numa parte de uma instituição que nós chamamos FEPAL, que é a Federação Latino-Americana, há alguns anos atrás, ligado ao Departamento de Criança, Infância e Adolescência, quando o Sérgio Niki coordenava, ele propôs que a gente pudesse começar, a partir da nossa conversa, a fazer algum trabalho com a comunidade. Então, se reuniu um grupo lá na sociedade, no início, acho que eram seis colegas, e a gente organizou uma ideia de poder trabalhar aos sábados na SPPA, na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que nós chamamos Sábado de Portas Abertas, para trabalhar com adolescentes e seus pais. Só que era, assim, aberto à comunidade. A gente tinha, divulgava para jornal, imprensa, em geral, escolas, mas apareceu um número muito pequeno de pais e adolescentes. Então, nos demos conta que nós é que tínhamos que ir, se nós não tínhamos algo organizado, que seria mais fácil a gente encontrar locais onde tivessem muitos adolescentes e pais. E aí, uma pessoa que trabalhava com a divulgação da SPPA na época me sugeriu por que você não trabalha com pescar? Eu tenho um contato lá que certamente vai querer muito. O projeto Pescar é um programa social na área da assistência que a proposta dele é oferecer a jovens em situação de vulnerabilidade condições de se preparar para o mercado de trabalho. Esses jovens, eles se inscrevem para o processo através dos CRAs, através das associações de bairro, através das escolas ou os jornais da cidade onde ele está inserido, o rádio, enfim. São da faixa etária de 16 a 19 anos. Eles têm que estar estudando e a partir da sétima série até o ensino médio completo pode fazer parte dessa preparação para o mercado de trabalho. Então, eles têm uma ajuda de custo para eles participarem e é oferecido uma oportunidade para eles terem um curso técnico. Nós, psicanalistas, então, vamos até esses jovens e oferecemos o nosso trabalho. Então, a proposta é a gente poder ajudá-los em alguma dificuldade que eles possam estar vivendo naquele momento. E uma coisa assim, serem olhados, serem escutados e ter liberdade para se expressar é algo que parece muito comum, mas não é. E a gente vê que principalmente na adolescência não é. A gente se encontra uma vez por mês para conversar sobre tudo que angustia eles ou sobre o tipo de proposta que eles estão se defrontando, as dificuldades que possam ter. E podendo, assim, compartilhar com eles as dores, tentar ajudar na medida do possível, embora não seja esse o objetivo final de resolver as situações, mas ajudar dentro do que é possível. Esse espaço, eu acho que abre possibilidade deles poderem se pensar mais afetivamente e se posicionar. Nos enriquece muito sair dos nossos consultórios e participar dessas atividades. A gente acredita que eles, podendo falar e nomear os sentimentos deles, que eles possam se sentir mais livres para aproveitar este ano de investimento que é feito com cada um deles no projeto Pescar. Num primeiro momento, são projetos distintos com um público distinto, cada um, né? Mas são projetos muito parecidos frente, assim, ao impacto com que nós nos deparamos com as situações. A gente chegou achando que sabíamos muito e que tínhamos a técnica e que poderíamos entendê-los muito bem e a gente viu que muitas vezes eles têm que ter paciência com a gente e nos entender que nós não temos a imersão dentro dessa realidade que eles têm. Claro que nós temos as nossas teorias, a nossa prática em consultório, mas, para nós, aquela situação ali fora dos nossos consultórios é nova para nós. São experiências que, claro que eu já trabalho há muito tempo no consultório e já ouvi muitas coisas, mas são experiências que escapam totalmente da nossa realidade. A gente veio para ensinar e, no entanto, a gente estava aprendendo muito, né? Que a gente tinha muito para aprender ainda com elas, né? Por isso a gente aprende uma dimensão de ajuda que, às vezes, tendo um tratamento longo e continuado, como é uma análise tradicional, a gente perde essa ideia de impacto. Porque esse trabalho, ele é difícil, né? É um trabalho que a gente faz, como a Alice disse, sem remuneração. Também é de noite, nós também saímos do nosso trabalho e viemos para cá. Mas tem algo que nos encanta, né? Eu acho que é o fator humano, né? O fator humano, o fator... E também, assim, poder chegar aqui e ver um monte de pessoas que também estão se disponibilizando que nem nós, em condições mais precárias do que a gente, né? Porque eles vêm de ônibus, pegam dois ônibus, a gente vem de carro, a gente estaciona, a gente chega... É outro tipo, né? Não dá para comparar. Mas a garra deles, o desejo deles, eu acho que nos move. Tem gente que acha que esse tipo de trabalho não adianta. Porque os problemas são tão graves que esse tipo de contato é muito limitado para o nível de problemas, porque a gente está tentando desconstruir isso. Às vezes, a expectativa é muito grande, né? De que vá se resolver as coisas. Nem sempre se resolve. Às vezes, consegue. Mas o objetivo não é esse. Nosso objetivo não é trazer soluções, não é resolver problemas, mas é, antes de tudo, criar um espaço para que possa ser pensada essas situações todas e juntos, né? Podermos, assim, criar algo novo no sentido de que... De que maneira nova o problema pode ser enfrentado. É auxiliá-los nesse sentido. Todos têm direito a pensar, a falar e a se expressar, independente das diferenças que possam ter. E essa sensação de tu, pelo menos, algum tipo de contribuição, né, fazer pelas crianças que vivem em meios tão adversos, tu entende? E de poder, de alguma forma, estar junto com educadores também em situações tão adversas, é algo que me move. E tu dedica não é tanto, é um pouquinho. se cada profissional pudesse dedicar um pouquinho do seu tempo para o social, para fazer o que sabe, eu acho que transformaria as pessoas. A realidade delas, a gente não sabia da missa nem a metade. Foi toda uma construção de poder entender o funcionamento, poder respeitar, poder valorizar e poder ver o quanto ele também pode ser potencializador. É um trabalho, assim, fascinante, é um trabalho que quanto mais a gente realiza, mais a gente aprende, mais a gente se enriquece. E um pouco a gente consegue contribuir, a gente tem convicção disso, assim. porque formamos uma roda cantando uma canção Essa cirança não é minha só É de todos nós É de todos nós A melodia principal, bem-vindo, é a primeira voz, é a primeira voz, é a primeira voz. Pra se cantar, se lançar, juntamos mão com mão. Formamos uma rosa, cantando uma canção. Essa cirança não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal, bem-vindo, é a primeira voz, é a primeira voz. Formamos uma rosa, cantando uma canção. Essa cirança não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal, bem-vindo, é a primeira voz, é a primeira voz.